Essa é a sessão de acupuntura da Cristal, ela tem displasia coste-femoral, pela palpação tá com uma perda de massa muscular na região torácica aqui, provavelmente que eu digo até em outros vídeos, né, pela compensação da questão da displasia coste-femoral, já é minha paciente, veio fazer uma manutenção. A acupuntura então é uma modulação do cérebro, do sistema nervoso central, mas como que a gente consegue com a acupuntura estimular o cérebro, estimular o sistema nervoso central? Foram descobertos que os pontos de acupuntura, os...